Por causa da aproximação dessas bandas de nuvens carregadas dessa frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, novamente os ventos aumentam sobre o Rio Grande do Sul, fortes rajadas vão acontecendo, mesmo sem estar chovendo. Então é a pressão dessa massa de nuvens chegando ao Rio Grande do Sul, a pressão está em queda no Rio Grande do Sul e nós teremos então condições para fortes rajadas de vento que podem superar aí os 60 km por hora. Então na primeira avaliação, rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora. Agora, a preocupação é com essa instabilidade muito intensa que vai avançando do Uruguai, Uruguai também em alerta para tempestades ao longo desta terça-feira e essas manchas em rosa que vocês estão vendo aqui indicam regiões onde está sendo esperada uma chuva muito volumosa que pode superar os 50 mm acumulados em menos de 24 horas e é essa instabilidade que vai avançando com muita força em direção ao Rio Grande do Sul. As primeiras pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, já começam no final da manhã desta terça-feira e aí nós teremos aí a evolução ainda dessas áreas de instabilidade durante a quarta-feira, ainda um dia completamente de alerta para os gaúchos com muita chuva, com volumes de chuva elevados e que podem causar problemas novamente como alagamentos. Além disso, novamente o Rio Grande do Sul vai permanecer aí nesse alerta na quarta-feira por causa de ventania e mais ainda alto risco de nós temos aí queda de granizo também sobre o Rio Grande do Sul. Então é uma situação bastante delicada e aqui essa instabilidade ela vai também avançar já durante a quarta-feira para áreas aí na parte mais oeste e sul de Santa Catarina. Então pegando ali a região de Chapecó, de Lages, a região aqui da Serra. Essas áreas de instabilidade só devem começar efetivamente a entrar sobre o Paraná durante a quinta-feira.